E nesse vídeo eu quero conversar com você a respeito de tipo de fibra muscular. Uma coisa muito importante, um tema que é passado muito superficialmente na graduação em educação física, até mesmo em outras graduações da saúde, mas é muito relevante a gente aprofundar um pouquinho mais os estudos sobre os tipos de fibra muscular, até porque o que você vai ver aí em relação às nossas práticas se refere a esse tema. Uma parte das práticas que nós vamos abordar com vocês aqui nos próximos vídeos se refere também às fibras musculares. E é importante a gente discutir isso, até porque as fibras musculares podem sofrer alterações ao longo do tempo. E isso, claro, obviamente, também está relacionado ao exercício físico, ao programa de treinamento, ao programa de exercícios como um todo, independentemente da modalidade esportiva. E isso, claro, nós precisamos discutir de uma forma um pouquinho mais aprofundada. É claro que se eu fosse realmente aprofundar nesse tema, eu poderia ficar conversando com vocês aqui, uma hora, duas horas, três horas, sim, sobre fibras musculares. Tanto é que no meu livro Teoria e Prática da Musculação, eu tenho um quadro, que é o primeiro quadro do meu livro, quadro 1, Características das Fibras Musculares. Inclusive, o que eu vou trazer aqui para vocês são somente duas telas, essa que você está vendo agora e a próxima tela, que corresponde às características das fibras do tipo 1, 2A e 2X. Eu fiz um resumão da literatura científica, então, eu fiz realmente um copia e cola. Eu fiz um print do meu próprio livro e trouxe aqui para vocês, porque é o meu livro, é a minha obra. Então, eu posso fazer isso até porque é de minha própria autoria. E fiz aí algumas modificações em relação às terminologias para que o português ficasse mais claro para a gente. Isso é até uma coisa que a gente precisa observar com bastante cautela, porque quando nós pegamos um livro que foi traduzido do inglês para o português, a gente precisa tomar cuidado com essas terminologias que foram traduzidas. Felizmente, hoje, nós temos grandes profissionais da educação física que estão traduzindo os livros do inglês ou de qualquer outra língua para o português, para que realmente a tradução não seja simplesmente literal, mas que ela tenha o caráter científico, porém, aplicado ao idioma português, para que nós pudéssemos entender com mais clareza. Beleza? Bom, e eu fiz isso, claro, no meu livro Teoria e Prática da Musculação. É o primeiro quadro do meu livro que se refere às características das fibras musculares. E eu elenquei essas características de uma forma bem simples, bem prática e bem rápida para entender isso. Em tipo 1, tipo 2A, tipo 2X, que são as predominâncias das fibras musculares. Tipo 1, também chamado de fibra vermelha ou também chamado de fibra lenta. Você vai encontrar isso na literatura científica como sinônimos. Fibra do tipo 1, aquela fibra que tem uma coloração um pouco mais avermelhada. Isso tem uma justificativa na literatura, principalmente por causa dos componentes oxidativos, principalmente por causa da irrigação sanguínea, da parte de redistribuição de fluxo sanguíneo, hemoglobina, entre tantas outras situações que acontecem nessas fibras musculares. Tipo 1, você já deve ter ouvido falar. Se você não ouviu falar ainda, você vai aprender nesse vídeo aqui. Fibra do tipo 2A, que são aquelas fibras consideradas intermediárias. Se você estudar mais aprofundadamente a parte molecular das fibras musculares, você vai ver que tem muito mais subdivisões. Mas, num caráter mais didático, você vai ver que existem as fibras do tipo 1, as fibras intermediárias, que seria tipo 2A, e as fibras tipo 2X, que são as fibras brancas. Essas fibras do tipo 2A é como se fossem aquelas fibras ali que elas podem navegar tanto para o tipo 1 quanto para o tipo 2X. São fibras mais adaptativas. Só que tem uma coisa muito interessante da gente discutir isso. Fibras mais adaptativas no sentido que elas podem camuflar-se. Ou seja, elas podem ir mais para características do tipo 1 e também para características do tipo 2X. Entretanto, é importante deixar claro aqui para vocês que você pode treinar as fibras do tipo 1 e as do tipo 2X, do tipo 2, por exemplo, e potencializar as características inerentes delas. Isso é fundamental você entender. Então, por exemplo, a fibra do tipo 1, se a gente pegar aqui a produção de força, eu vou comentar cada item com você aqui, cada item com você, tanto nessa primeira parte aqui quanto na segunda parte, que é a segunda tela. Por isso que, simplesmente, nessas duas telas, dá para a gente conversar muito sobre isso. e por isso que eu resolvi trazer isso para vocês. Porque, olha só, a produção de força nas fibras do tipo 1 é baixa, nas fibras do tipo 2A é alta e no tipo 2X é alta. Algumas características são semelhantes entre tipo 2A e tipo 2X, mas algumas são mais intermediárias. A gente vai discutir isso ao longo dessa aula. Então, você pode, por exemplo, no caso da predominância metabólica, trazer essa oxidativa e glicolítica. Veja que a 2A, como é uma fibra intermediária, ela tem capacidade, tem capacidade tanto de migrar mais para a oxidativa quanto para a glicolítica. Ou seja, pertencer mais ao sistema de predominância aeróbia ou para a predominância anaeróbia. Está vendo? Mas isso não significa que essas fibras aqui, tipo 1 oxidativa e tipo 2X glicolítica, você não pode potencializar o uso delas. E, claro, fazer com que o seu praticante, o seu atleta, o seu cliente, potencialize o uso das mesmas tanto para exercício físico quanto para a saúde e qualidade de vida. Beleza? Então, vamos começar do começo, não é verdade? Olha só. Características. Aqui eu vou elencar para você uma série de características. E aqui as fibras, os tipos de fibras, e a gente vai discutindo as diferenças entre elas ao longo dessa aula. Produção de força, conforme eu já te falei. Tipo 1, baixa. Tipo 2A, alta. E tipo 2X, alta. Então, aqui fica bem claro que as fibras do tipo 1 ou as fibras lentas ou as fibras vermelhas, digamos assim, elas têm mais características de baixa produção de força. Olha só que interessante. Não é que elas não produzem força. Elas produzem. Sim, com certeza produzem. Porém, a produção de força é baixa, principalmente comparada a 2A e 2X, que a produção de força é alta. E, inclusive, as fibras do tipo 1 são chamadas de fibras de resistência, o que, na minha opinião, é um pouquinho contraditório falar isso. E as do tipo 2 são chamadas de fibras de potência, fibras de força, que também é um pouco contraditório essas nomenclaturas. Mas dá para a gente observar isso em algumas literaturas e a gente vai levar esse conhecimento adiante até que a gente consiga estabelecer, de fato, o não uso ou a quantidade desse uso para essas nomenclaturas. Fato é que o seguinte, as fibras do tipo 1 são fibras mais lentas. Então, a produção de força é baixa. Ela não é uma fibra explosiva. Ela não é uma fibra que tem a condição de fazer movimentos rápidos ou que permita você executar gestos esportivos de forma rápida. Essa é a ideia. As fibras do tipo 2A e 2X já têm produção de força alta, possuem uma contração mais alta. Inclusive, é o segundo item aqui, velocidade de contração. Uma vez que a fibra do tipo 1 tem uma contração um pouco mais lenta, a fibra do tipo 2A e 2X, tanto a intermediária, tanto a outra fibra, rápida. Ou seja, a velocidade de contração é mais rápida comparado à fibra do tipo 1. Velocidade de relaxamento também. Bora! Se a velocidade de contração da fibra é lenta, obviamente que a velocidade de relaxamento vai ser lenta e isso serve para as demais fibras musculares. Na predominância metabólica, isso é bem interessante. Eu gosto de conversar sobre isso, não só sobre a predominância metabólica, mas também sobre a resistência à fadiga. Olha só! Predominância metabólica. Como o próprio nome diz, está vendo? Predominância metabólica. Isso não significa dizer que é uma exclusividade metabólica. As fibras do tipo 1 têm uma predominância metabólica do tipo oxidativo. 2A navega ali entre as duas predominâncias, que é aquela oxidativa e mais glicolítica, que está relacionada com a quebra da glicose, por isso glicolítica, e que isso vai resultar em metabólicos finais, como o piruvato e o lactato. E a tipo 2X, aí sim, ela é predominante glicolítica. Ou seja, em termos de predominância metabólica, daí entra a questão do exercício físico, você pode fazer com que um indivíduo seja mais predominante em tipo 1 ou predominante em tipo 2X. Depende da treinabilidade desse indivíduo para navegar essas filhas musculares para ambos os lados, seja para um ou para outro. Isso acontece também a resistência à fadiga. Olha só, o tipo 1 tem alta resistência à fadiga, o tipo 2A tem média resistência à fadiga e o tipo 2X baixa resistência à fadiga. Isso é uma coisa até bastante óbvia, porque se a tipo 1 tem baixa produção de força, significa que ela tem alta resistência à fadiga, ela tolera mais esforço. E o contrário é verdadeiro na 2X. Se ela tem uma produção de força muito alta, ela tem baixa resistência à fadiga. Para fazer um paralelo aqui bem rápido e bem simples para você entender isso, imagine que você vai sair do ponto 0 até um ponto X, ou seja, do ponto A até um ponto que você não sabe o que vai acontecer. E você vai correr o máximo possível, você vai desenvolver essa corrida na sua máxima capacidade de realização de esforço. Você vai sair all out que a gente chama, saindo assim, correndo o cachorro do vizinho na máxima capacidade de velocidade. Concorda comigo que para produzir essa alta força, ou seja, porque é força, é potência, velocidade com força, para você fazer isso, você não vai aguentar muito tempo. Você vai ter uma baixa resistência à fadiga. Você vai parar daqui a pouco, digamos assim. Agora, se você sair de boa, se você sair correndo tranquilamente, sair correndo, conduzindo o seu ritmo, isso vai fazer com que você tenha uma alta resistência à fadiga, vai fazer com que você prolongue a sua distância. Isso é fácil de observar, por exemplo, na diferença entre uma prova de 100 metros rasos para uma maratona. Você pode perceber que os 100 metros rasos saem em explosão, saem no máximo possível. Por quê? Porque o trajeto é pequeno, então ele vai precisar desenvolver do ponto A ao ponto B, ou seja, 0 a 100, na máxima capacidade de realização de esforço. Agora, uma maratona não dá de fazer isso. Se um atleta de maratona sai do zero, do nada, se incorrendo absurdamente, é óbvio que ele vai fadigar o quanto antes. Então, ele precisa baixar a sua produção de força para se ter uma alta resistência à fadiga. Ok? Densidade mitocondrial, densidade capilar e quantidade de mioglobina está meio que interligado. Vamos ver isso aqui. Olha só que interessante. Densidade mitocondrial alta, ou seja, a capacidade de produzir energia via mitocondrial. A mitocôndria, que é uma usina de energia no nosso corpo, ela é sim a grande produtora de ATP. Veja que, nas fibras do tipo 1, ela tem alta, alta densidade mitocondrial. Tem muitas mitocôndrias nessas fibras. Claro, por quê? Porque a resistência à fadiga é alta. A mitocôndria está relacionada à fadiga. Então, muito claramente, a gente consegue observar que existe uma alta densidade mitocondrial à resistência à fadiga. Média densidade mitocondrial na 2A e baixa densidade mitocondrial a 2X. Então, a gente pode observar que a densidade mitocondrial, a mitocôndria por si só, está relacionada com a respiração celular, a capacidade da célula muscular, ou seja, da fibra muscular de respirar, de produzir ATP, seja ou não às custas de oxigênio. Isso é importantíssimo. A densidade capilar e a quantidade de mioglobina, claro, estão relacionadas também com a densidade mitocondrial porque a mioglobina é a transportadora de oxigênio na fibra muscular, o miô de músculo. E, claro, precisa de uma densidade capilar mais alta para poder transportar esse oxigênio. Tanto é que, a partir da resistência à fadiga até a quantidade de mioglobina é igual para as características nas fibras musculares. Alta, 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 média, 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 baixa, baixa, baixa. Atividade da enzima ATPase. O que é essa enzima ATPase? Olha só. A enzima ATPase faz a quebra do ATP. Simples assim. Ela quebra o ATP em ADP, ADP, D de dado, para ADP, adenosina de fosfato, liberando o fosfato inorgânico, isso produz energia. A tipo 1 tem uma baixa atividade da enzima ATPase. Claro que tem uma baixa atividade dessa enzima. Por quê? Porque a do tipo 1 tem uma baixa produção de força. A atividade da enzima ATPase está mais relacionada com a produção da força. por isso que a do tipo 2x e 2a é alta. Ela quebra esse ATP de uma forma mais rápida, de uma forma mais eficaz. Por isso, mais encontrada nas fibras do tipo branca. As fibras do tipo 2, que têm coloração mais esbranquiçada devido à falta de hemoglobina dessas fibras. Isso acontece também com a atividade de enzimas glicolíticas. Mo, me dá um exemplo de enzimas glicolíticas. Claro, a lactato desidrogenase, a LDH. Posso dar outro exemplo, a creatinacinase, que é a CK, que faz a quebra da creatina, liberando o fosfato da creatina fosfato para a reprodução de energia, ou seja, para a ressíntese do ATP. Então, nós vamos encontrar a atividade de enzimas glicolíticas maiores no tipo 2a e no tipo 2x e mais baixa no tipo 1. Agora, quando nós olhamos para a atividade de enzimas oxidativas, aí sim, né? Principalmente naquelas enzimas vinculadas à mitocôndria, como, por exemplo, a carnitina palmitoyotransferase 1 e a carnitina palmitoyotransferase 2, CPT1 e CPT2, que estão nas membranas da mitocôndria. Vai ser altamente encontradas no tipo 1, claro, porque a atividade mitocondrial é maior nessas fibras e baixa no tipo 2x. Entretanto, nas intermediárias, nós vamos ter também uma alta atividade de enzimas oxidativas. Por que nós vamos ter alta? Porque existe uma predominância metabólica também oxidativa nas fibras do tipo 2a. Então, está vendo? Isso pode ser treinado ao longo do tempo, dependendo do tipo de treinamento que você aplica ao seu aluno, ao seu atleta. Como eu falei para vocês, dá para conversar bastante. Tranquilamente, isso aqui em uma pós-graduação, que eu ministro aula de pós-graduação em bioenergética ou bioquímica aplicado ao exercício físico, isso aqui se torna em uma aula e uma conversa com as pessoas que estão presencialmente na pós-graduação uma hora, duas horas, tranquilamente. Tranquilamente, porque a gente vai dando exemplos, a gente vai aplicando as práticas também e verificando isso na realidade. Essas duas primeiras partes aqui é simplesmente a continuidade do quadro. Então, vamos pular para cá. Quantidade de creatina fosfato. a CP, creatina fosfato, vinculado ao sistema ATP-CP, produção de energia imediata, principalmente quando olhado para o exercício físico, alta intensidade, curta duração. Nós conversamos sobre isso lá na parte de bioenergético, na verdade. Creatina fosfato. Na fibra do tipo 1, vai ter baixa concentração de creatina fosfato. Agora, 2A e 2X, alta, alta reserva de creatina fosfato. Justamente por quê? Porque a creatina fosfato não faz parte da ressíntese do ATP, só porque ela tem uma capacidade mais limitada e está vinculada com a duração e a intensidade do esforço, precisando posteriormente a predominância do sistema oxidativo. Na quantidade de glicogênio muscular, baixa para o tipo 1, alta para o tipo 2A e para o tipo 2X. Sim, porque o glicogênio muscular, que nada mais é do que o carboidrato da alimentação estocado no músculo esquelético, também temos no fígado e até mesmo no sangue. Pouquinho, mas nós temos. Mas a grande predominância, grande maioria, é no músculo esquelético. Obviamente que esse recrutamento vai ser necessário de forma imediata, porque a glicose faz parte do sistema glicolítico. Então, obviamente, 2A e 2X terão maiores predominâncias de quantidade de glicogênio nas fibras e já as fibras do tipo 1, as fibras vermelhas ou lentas ou oxidativas, também alguns chamam assim, baixa. Já para a quantidade de triglicerídeos, o que é um triglicerídeo? Um triglicerídeo nada mais é do que 3 ácidos graxos acoplados a um glicerol, ou seja, um álcool, um glicerol. Agora, preste bem atenção. O triglicerídeo está mais vinculado com a questão oxidativa, até porque para poder oxidar esse triglicerídeo, existe um mecanismo no nosso corpo que é bem mais extenso, necessita de um transporte um pouco mais prolongado, a albumina para levar esses triglicérides. Na verdade, não é nem o triglicéride, é o ácido graxo que vai ser clivado do triglicerídeo, vai sobrar ali da quebra do triglicerídeo, que por sua vez pode ser quebrado via sistema imune ou via sistema endócrino. E aí, o que sobra, por exemplo, o glicerol vai para o fígado, vai ser metabolizado lá no fígado, pode voltar a ser uma molécula de glicose para o sistema glicolítico. Agora, os ácidos graxos vão lá para a mitocôndria para participar da beta-oxidação, passando pelas enzimas oxidativas que eu te falei anteriormente, como, por exemplo, CPT1 e CPT2. Olha que interessante. E aí, claro que nas fibras do tipo 1 serão encontradas maiores quantidades de triglicerídeos. Por quê? Porque é uma alta fonte de energia para poder fornecer ATP ao nosso organismo. Já nas fibras do tipo 2A, média ali, navega na média, e para as fibras do tipo 2X, baixa concentração de triglicerídeos. Tamanho do neurônio motor para as fibras do tipo 1, pequeno, ou seja, o tamanho do neurônio motor no recrutamento é pequeno, grande para as fibras do tipo 2, seja 2A ou 2X. Por quê? Por causa da força, por causa da necessidade de força que vai ser enviada a essa fibra muscular. E a frequência de recrutamento, que está bem interessante, principalmente porque você trabalha com esportes de intermitência, até mesmo na musculação, veja, fibra do tipo 1, baixa a frequência de recrutamento. 2A, média, e a 2X, alta. Ou seja, as fibras do tipo 1, elas são assim, mais devagar, digamos assim, sabe? Elas são mais lentas. Por isso que recebe o nome de lenta, porque a frequência que elas são recrutadas, elas possuem uma lentidão na sua frequência. Isso não quer dizer que elas não são boas, não são eficazes, não têm a sua utilidade. Elas são mais lentas comparadas às fibras do tipo 2. Por isso que, quando a gente pensa em esportes explosivos, modalidades que são intermitentes de altíssima intensidade, as fibras do tipo 2 se faz muito necessário o seu desenvolvimento, principalmente por causa da força e da velocidade. Ambas resultam na potência. Então, eu trouxe para vocês aqui esse quadro que está no meu livro Teoria e Prática da Musculação. Repartir em dois, é para trazer aqui para vocês e discutir alguns itens sobre as características das fibras musculares, tipo 1, tipo 2A e tipo 2X. Um conteúdo que serve bastante para você conseguir fazer os seus programas de treinamento com base nas características fisiológicas e morfológicas das fibras musculares. Por que eu trouxe esse conteúdo para vocês? Porque nós vamos falar sobre fibras musculares daqui a pouquinho, ou seja, quando nós vamos olhar para o Flegner Power Test de uma forma de resultados, observando o que aconteceu lá nos testes físicos e também nas avaliações antropométricas, juntando os dois, fazendo os cálculos e identificar de forma estimada, isso é importante deixar claro, qual é a predominância de fibras musculares dos avaliados que nós trouxemos aqui no curso para vocês. Combinado, então? Então, não perde os próximos vídeos que estão sensacionais as nossas práticas e também os resultados e as análises que eu vou trazer aqui para vocês. Muito obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima aula. Tchau!